Estou ao lado do Carlinhos Super André para acompanhar a 4ª Copa Amadora de Basquete Urubatã Lopes Facile. A Prefeitura de Assis, através da Secretaria Municipal de Esportes, está oferecendo horas gratuitas de basquete para crianças de 7 a 12 anos. Os treinos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h da manhã, no Ginásio Jairão. Para fazer as inscrições, basta ir até o ginásio e falar diretamente com os professores Wilson, Osarias e Larissa. A Copa vai ser disputada toda ela aqui no Jair Ferreira dos Santos, como você falou no seu...